A fosforilação oxidativa, muitas vezes chamada cadeia transportadora de eletrões ou cadeia respiratória, é um processo que permite a obtenção da maior parte de energia no nosso organismo e em que os eletrões vão ser transportados desde o NADH até ao oxigênio com a formação d'água. Durante este processo vai ser possível obter ATP. Além do NAD, também, muito vulgarmente, dizemos também o FAD, os seus eletrões também serão conduzidos até ao oxigênio. E daí o termo fosforilação oxidativa. Há um processo oxidativo, como referido, os eletrões que vão do NADH ou do FADH até ao oxigênio, e um processo fosforilativo que corresponde à formação de ATP, a partir de ADP mais fosfato. Habitualmente dizemos que ela é composta por complexos, porque, como estamos aqui a ver, são realmente proteínas bastante grandes, constituídas por várias subunidades, e daí o tal termo de complexos. Estas proteínas estão localizadas na membrana interna da mitocôndria, sendo que a maioria delas, o complexo 1, 3, 4 e 5, são transmembranares. O complexo 2, normalmente, fica mais localizado para um dos lados da membrana. Para além destas grandes unidades proteicas, os tais complexos, vamos também verificar que há outras unidades mais pequenas, o biquinon ou o biquinol, que já referi, e que costumo dizer que é como um autocarro que permite a ligação entre estes grandes núcleos proteicos, transportando assim os eletrões do complexo 1 para o 3, ou do complexo 2 para o 3, e, portanto, andando aqui a circular. Como já vimos, ela tem uma cadeia isopernoide bastante grande, o que garante a lipofilia, e, por isso, ela vai se deslocar aqui nesta zona mais lipofílica da membrana interna da mitocôndria. Para ligar o complexo 3 ao complexo 4, temos um outro citocromo, o citocromo C, que vai estar maioritariamente localizado à superfície da membrana. Por isso, como vamos ver, vai ser este processo de oxidação que, posteriormente, irá permitir a produção de energia. Olhando agora para o primeiro complexo, a chamada desidrogênese do NADH. É, na realidade, uma oxirredutase, a oxirredutase NADH, o biquinona, e, como vamos ver, está acoplado a um processo de transporte de protões. Daí, que não esteja catalogada nas oxirredutas, mas num grupo à parte que tem a ver exatamente com o facto de ser transportadora. Como podemos ver pelo nome, ela vai oxidar a ubiquinona, a oxirredutase, vai reduzir o NADH e vai oxidar a ubiquinona. Por isso é que, muitas vezes, para além de desidrogênese do NADH, podemos encontrar este nome de oxirredutase da ubiquinona. Já que este nome não é exclusivo do complexo 1, como depois iremos ver, daí que não seja tão utilizado. Como o próprio nome diz, o que este complexo vai fazer é pegar nos eletrões que estão do NADH, portanto, vai oxidar o NADH a NADH, e irá entregar estes eletrões à ubiquinona, que passa a estar na forma reduzida de ubiquinol. Este processo não é um processo direto, e é um processo em que vão intervir vários cofatores, nomeadamente núcleos de FMN, ou mononucleotídeo de flavina, e núcleos de ferro e enxofre. Portanto, a passagem dos eletrões, em vez de ser direta, vai passar por vários destes núcleos, e durante este processo de transporte de eletrões, vai haver o transporte de quatro protões para o espaço intermembranar. O que está aqui representada é a membrana interna da mitocôndria, aqui a matriz, e aqui o espaço intermembranar. Como eu referi, este ubiquinol vai servir de transporte entre o complexo 1 e o complexo 3, e vai, assim, levar os eletrões até ao complexo 3, que se chama vulgarmente a redutase do citocromo C. Ou, se quisermos, oxirredutase, ubiquinol citocromo C, porque vai oxidar o ubiquinol de novo, o ubiquinona, e reduzir o citocromo C. Por vezes, também aparece com o nome de oxidas do ubiquinol. É também um complexo que tem vários cofatores, nomeadamente citocromo B, citocromo C1, e núcleos de ferro e enxofre, e que, mais uma vez pelo nome, podemos perceber que vai retirar os eletrões ao ubiquinol, transformando novamente em ubiquinona, portanto, ficando oxidado, e irá entregar esses eletrões ao citocromo C, que tem núcleos de ferro, e, portanto, vai passar da forma ferro 3 a ferro 2. Muitas vezes, é referido que passa de ferricitocromo, ou ferricromo, para ferrocitocromo, exatamente para indicar a passagem de ferro 3 a ferro 2. Já expliquei a forma mais simples de fixarmos esta diferença entre I e O. O I é sempre mais oxidado do que o termo ferro. Mais uma vez, esta passagem não vai ser direta, e vai envolver vários núcleos, os tais núcleos de ferro e enxofre, citocromo C, ou MC, e citocromo B, e, durante este processo, vão ser bombeados protões para o espaço intermembranar. Muitas vezes, referimos 4 protões, mas alguns autores, em função das espécies que estão envolvidas, indicam que podem ser 2 a 4. Como referi, esta passagem, este complexo, é bastante complicado, e esta passagem dos eletrões, há várias hipóteses. Alguns autores apontam que, se chegaria o ubiquinol, entregaria 1 eletrão, e este eletrão seria conduzido por núcleos de ferro e enxofre, e o MC, até a 1 dos citocromos. Portanto, cada citocromo, enquanto que a ubiquinona transportava 2 eletrões e 2 protões, os citocromos só vão transportar 1 eletrão. Portanto, transportava para 1 citocromo C. Este ubiquinol passou a semiubiquinol, ou semiubiquinona, como queiram chamar, porque está parcialmente oxidado, e entregaria, então, o segundo eletrão a um outro núcleo do complexo 3, chamado citocromo B, e depois regenerando-se assim a ubiquinona, que podia voltar a fazer o ciclo, e depois este citocromo B poderia entregar agora este eletrão ao outro citocromo C. Portanto, o esquema que aqui estava indicado, um ubiquinol a regenerar a ubiquinona, e 2 eletrões a irem para 2 citocromos C, que ficavam na forma reduzida. Recebiam aqui os eletrões, ficando na forma reduzida, e a ubiquinona voltando, ou ubiquinol voltando a ser oxidado, ou ubiquinona. Outros autores indicam que esta conversão não é bem feita assim, mas usa um processo diferente. Neste, de acordo com outros autores, chegariam dois ubiquinóis, cada um entregaria um eletrão, portanto, ficavam de uma forma semi-oxidada, ou semi-reduzida, como queiram, portanto, semi-ubiquinol ou semi-ubiquinona, como queiram, e estes dois eletrões, pelos tais núcleos de ferro, enxofre e eme, seriam conduzidos para os dois citocromos. Mas neste processo, a ubiquinona não foi completamente regenerada. E então, entraria aqui o tal citocromo B, que ia receber o eletrão de um semi-ubiquinol, que fica regenerando uma ubiquinona, que podia voltar a fechar o ciclo, e depois entregaria este eletrão a outra semi-ubiquinol, formando, regenerando um ubiquinol. Portanto, de acordo com este mecanismo, haveria, no fundo, um ubiquinol, que entregaria um eletrão, e que depois voltava a receber o eletrão do outro ubiquinol, e, portanto, estaria sempre aqui um ciclo, ubiquinol, semi-ubiquinol, regeneraria ubiquinol, e, portanto, estaria aqui um sempre, vá lá, mais ou menos fixo. Enquanto que o outro entregava um eletrão para o citocromo C, o outro ia para o citocromo B, que depois vinha para a tal semi-ubiquinol, que estava aqui assim, em ciclo. Qualquer das formas, o princípio é o mesmo, portanto, um ubiquinol, entrando, chegando ao complexo 3, à reduta do citocromo C, entregará dois eletrões, ou um de cada vez, ou os dois em simultâneo, e esses dois eletrões vão ser conduzidos até ao citocromo, a dois citocromo Cs, que ficarão reduzidos. Estes citocromos Cs, como eu já referi, fazem a ligação entre o complexo 3 e o complexo 4, e vão levar cada um o seu eletrão até ao complexo 4. Eu vou pôr aqui dois, uma vez, como vimos, o NAD entregava dois eletrões, bem como o ubiquinol. E o citocomplexo 4 é muitas vezes chamado oxirreductase citocromo C oxigênio, ou, se quisermos, oxidase o citocromo C, eventualmente, reductase do oxigênio. Este nome não é tão vulgar aparecer. E é um complexo que contém, para além dos citocromos A e A3, núcleos de cobre, dois núcleos de cobre T. O primeiro núcleo, que está logo, vai lá, à entrada, e que vai receber os dois eletrões trazidos, cada um, por um citocromo C. E, depois, estes dois eletrões vão ser conduzidos por um citocromo A e A3 até ao oxigênio, formando o superóxido, O2 e 2- num núcleo, num outro núcleo de cobre. Este núcleo de cobre é muito importante para evitar a libertação deste ião superóxido, que é um radical bastante ativo e que poderia danificar a membrana, que é exatamente o local onde ele está a ser formado, dentro do complexo próximo da membrana. Só depois, quando chegar um novo, com o par de dois citocromos C, e que volta a libertar dois eletrões, é que, finalmente, o superóxido vai formar a água. Em cada um destes processos são transportados dois protões, protões. Há autores que falam quatro, portanto, seria dois no primeiro e quatro aqui no segundo. Outros autores referem que é quatro no complexo três e dois no complexo quatro. Mas, considerando aqui dois protões por cada dois eletrões que chegam, e formou-se, então, como referi, a água. temos assim o processo completo em que há a oxidação do nada H, que passa a nada, e a redução do oxigênio, se quisermos, meio oxigênio, que passa a uma de água. Neste processo foram bombeados o equivalente a dez protões. Eu gosto mais de pôr aqui quatro, porque é mais fácil fixar, porque temos uma tática muito usada no futebol, que é o 4-4-2, ou então teríamos o 4-2-4, que, enfim, será uma tática a ser um bocadinho mais de ataque. O 4-4-2 já talvez mais fácil de fixar. E, portanto, com este processo, ao serem bombeados protões, vamos ter uma diferença de pH, um pH mais básico na matriz mitocondrial e mais ácido no espaço intermembranar. E é exatamente esta diferença de pH que irá permitir, como iremos ver, a síntese de ATP. Provavelmente repararam que eu saltei do complexo 1 para o complexo 3. Não falei aqui do complexo 2. E, se olharem também com atenção, verificam que o complexo 2, ao contrário dos restantes, não é transmembranar. Complexo 2, na realidade, podemos ter várias formas aqui no complexo 2. Vou falar apenas de duas delas, que será a desidrogenase do succinato, a única enzima no ciclo de Krebs que estava na face interna da membrana interna da mitocôndria. Portanto, se considerarmos aqui a matriz, aqui o espaço intermembranar, esta a membrana interna, realmente ele está voltado para a face interna da membrana interna da mitocôndria. E que, vulgarmente, chamamos, o que o nome sistemático é oxirreductase succinato ubiquinona, vulgarmente, a desidrogenase do succinato e que é também um complexo que contém vários cofatores, nomeadamente FAD, núcleos de ferro e enxofre e núcleos de MB. Aquilo que, na altura, vimos no ciclo de Krebs é que o succinato era convertido a fumarato e muitas vezes é indicado a passagem de FAD a FAD H2. Ora, este processo implica a liberação de eletrões e estes eletrões vão ser captados pela ubiquinona que passa a ubiquinol. Portanto, a ubiquinona tanto poderá ir ao complexo 1 como a talhar aqui caminho no complexo 2. Isto até ajuda a perceber porque é que nas membranas mitocondriais há uma quantidade muito elevada de ubiquinona. Como referi, habitualmente escrevemos que o succinato entrega os eletrões ao FAD e transformando o FAD em FAD H2. No entanto, ao contrário do NAD que está solto, o FAD está sempre fixo à enzima. O que significa que a enzima terá que entregar depois estes eletrões caso contrário deixa de poder continuar a fazer a reação. E aqui também vai libertar os eletrões e vão passar por núcleos de ferro e enxofre e eventualmente o núcleo M até chegar a tal ubiquinona que passa a ubiquinol. Se repararmos neste processo não houve transferência de protões e portanto não contribui para esta alteração do gradiente de pH. como eu referi iríamos ver duas partes do complexo vimos a desidrogenase do succinato e existe outra é a desidrogenase do glicerol 3-fosfato que está localizada também na membrana interna mas voltada para a face externa portanto aqui para o espaço intermembranado. E esta enzima seria a chamada oxirredutase fosfato 3 do glicerol ubiquinona e portanto vai fazer a redução a oxidação do glicerol desidrogená-lo passar de glicerol a dihidroxiacetona e neste processo vão-se libertarem os dois eletrões que mais uma vez vão ser entregues à ubiquinona que passa a ubiquinol. Portanto a ubiquinona tanto pode ser reduzida no complexo 1 no complexo 2 pela desidrogena de succinato ou também no complexo 2 pela desidrogena do glicerol 3-fosfato. Ainda podíamos considerar também aqui deste lado uma enzima semelhante que será a desidrogena que existe na cadeia transpiradora de eletrões desculpem na beta-oxidação e que é costuma-se dizer dependente do fado. Na realidade ela é dependente da ubiquinona ou ubiquinol. Ora este processo também acaba por ser semelhante às hidrogenas do succinato em que o fado vai funcionar como primeiro aceitador dos eletrões e depois eles serão conduzidos até à ubiquinona formando-se assim o ubiquinol. neste processo não houve ainda formação de ATP houve apenas a condução dos eletrões ou do glicerol ou do succinato até o oxigênio ou do NAD até o oxigênio. Num caso a partir do NAD foram bombeados 10 protões a partir do glicerol ou do succinato foram bombeados 4 mais 2 ou 2 mais 4 já disse já expliquei 6 protões. A síntese do ATP dá-se noutro complexo o chamado complexo 5 que é um complexo que tem uma unidade chamada FO que é transmembranar e outra unidade que se encontra voltada para a matriz da mitocôndria chamada de F1. Esta unidade FO apresenta-se como uma espécie de canal que permite a passagem dos protões do espaço intermembranar para dentro da mitocôndria e este bombeamento de protões vai gerar um movimento desta unidade que se vai contrapor da F1 obrigando-a a funcionar no sentido da síntese de ATP. Genericamente as unidades rodam cada uma cada vez que passam quatro protões rodam cerca de 120 graus e é exatamente a passagem de protões aqui que força a rotação da unidade F1 permitindo que ela funcione no sentido da síntese da ATP esta unidade F1 isolada faz habitualmente a quebra do ATP ADP mais PI A maior parte do ATP na realidade não vai ser gasto dentro da mitocôndria a maior parte dos processos que gastam ATP ocorrem no citosol por exemplo a contração muscular a bomba de sódio e potássio a síntese da maior parte das proteínas vamos ver também muitas das sínteses vão ocorrer a nível do citosol e por isso este ATP precisa de sair para poder no citosol dar a energia para os diferentes processos e assim o ATP vai sair e será no citosol que vai ser degradado a ADP libertando assim energia ADP e PI e é exatamente este ADP que se formou é que entra há um transportador um antipórter ATP ADP que permite fazer a troca dos nucleotídeos de adenina e que permite assim manter a saída de ATP por troca com o ADP para que possa este mecanismo de fosforilação oxidativa ir ocorrendo o fosfato entra por um outro transportador um transportador que é dependente do protão e que vai promover então a entrada do fosfato para dentro da célula este processo em que o ADP vai ser degradado ADP mais PI como referi pode ser usado para libertação de energia ou poderá ser gasto por exemplo na conversão da creatina em fosfato de creatina pela sinase da creatina permitindo assim especialmente no caso do músculo rapidamente regenerar a ADP e PI que entram para dentro novamente da matriz mitocondrial para poder estabelecer aqui um ciclo com a sinase da creatina pensa-se o principal regulador da fosforilação oxidativa seja exatamente este ciclo que aqui está a ocorrer o ATP que é gasto forma-se ADP que entra e que permite manter a cadeia transportadora de eletrões a funcionar porque os protões vão sendo novamente bombeados para a matriz restabelecendo assim o desequilíbrio ou o equilíbrio que os protões entram e depois permite que eles possam voltar a sair e esta será o principal ponto de regulação como sabemos a concentração de ATP é mais ou menos constante e bastante mais alta que a ADP e é este ADP que à medida que vai começando a acumular até pela sinase do adenilato leva a formação mantém a tal concentração de ATP leva a produção de AMP que é um potente ativador quer da degradação do glicogênio quer da glicólise quer também do ciclo de Krebs serão estes mecanismos que vão permitindo que a cadeia transportadora de eletrões vá decorrendo por isso será fundamentalmente o gasto de ATP e que depois volta a entrar vimos que estes vários complexos bombeavam os protões eu pus desta forma o tal 442 e normalmente como referi seriam 3 ou 4 podemos considerar 3 mais 1 quarto que vem junto com o fosfato e isto permite chegar à chamada razão PO ou se quisermos fosforilação oxidação ou seja foi ATP formado por oxigênio consumido e que no caso do NAD como foram transportados 4,4,2 significa 10 eletrões e cada oxigênio que foi reduzido vamos considerar aqui meia de oxigênio porque é mais fácil para dar uma de água permitiu obter 10 se são precisos 4 ATP 4 protões para dar um ATP os 10 protões a dividir por 4 dá 2,5 o que corresponde à razão PO do NADH significa que por cada NADH vão-se formar cerca de 2,5 ATP no caso do FAD ou se quisermos o succinato ou o fosfato do glicerol já foram transportados 4 mais 2 6 6 a dividir por 4 dá cerca de 1,5 que será a razão PO para o succinato espero ter ajudado a compreender a cadeia transportadora de eletrões porque é que se chama fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de eletrões muito obrigado pela vossa atenção